Valeu! Para diz o triste ser o que eu sinto no coração com a sol, basta eu encontrar você no caminho. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração com a sol. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração com a sol. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração com a sol. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração com a sol. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração com a sol. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração com a sol. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração com a sol. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração. Para diz o triste ser o que eu sinto no coração com a sol.